Tintin por Tintin. Histórias contadas Tintin por Tintin. Isto vai ser uma semana quase de terrorismo a esta hora, porque só vamos falar de coisas doces durante esta semana. A minha convidada já tem dois volumes escritos sobre a doçaria portuguesa, um sobre o norte, outro sobre o sul. Chama-se Cristina Castro e qualquer dia acho que é capaz de aparecer por aí mais outro. Falta aqui o centro, digo eu. Olá Cristina, bom dia. Bom dia, e falta as ilhas. E as ilhas também, depois a seguir. Isto é um manancial, depois podemos ir ainda de região em região, podemos fechar ainda mais e ir apurando. Há muitas diferenças nos doces, vamos falar ao longo desta semana de algumas diferenças que encontramos de norte a sul. Vamos começar pelo maçapão. Maçapão também, há que lhe chamo ou não, ou é erradamente? É maçapão, pode ser escrevido de duas maneiras, com um c de cedilha ou com dois s's. O maçapão é uma palavra, em princípio, árabe, mas quem popularizou a palavra e chegou até nós foi através dos italianos, do mar Zapane. Ah, ok. E depois através dos castelhanos também. E curiosamente, as primeiras referências que há do maçapão não se refere ao maçapão propriamente doce, mas sim ao recipiente, ao vaso ou à caixa em que vinha um doce de amêndoa, ao qual começaram a chamar maçapão. Por isso, o maçapão possivelmente ganhou o nome, não é o nome propriamente do doce, mas primeiro é o nome da caixa onde esse doce era vendido. E os árabes são quase na origem de tudo, se formos ver bem... Mais ou menos, sim. Mais ou menos, os romanos também têm qualquer coisa aqui a acrescentar, felizmente, na nossa civilização. Nós pensamos sempre nesses pequenos doces de amêndoa, alguns muito bem decorados, são pequenas obras muito fofinhas e muito queridas, não é? Sim, sim, sim. E depois, a uma altura, começou também a servir muito para cobrir os bolos. Sim, isso foi logo também desde o início, sobretudo os franceses viram aí uma boa forma de cobrir bolos e depois de enfeitar os bolos, porque é uma massa muito maleável, que permite de facto fazer... Mas já os árabes faziam o maçapão em forma, sobretudo peixe, já eles faziam isso. E aliás, hoje se formos a um país árabe, é isso que a gente vai encontrar, vai encontrar também muitas formas, frutos, animais feitos em maçapão e decorados e pintados, muito interessante. Portanto, não é de estranhar que encontremos mais azul. Não, não é de estranhar, não. Ali a proximidade com os vizinhos têm... Mas acaba sempre por haver outros doces com maçapão mais para o norte, têm outros nomes, chamam-lhe massa de amêndoa, aliás, no Algarve também há quem chama o doce fino do Algarve. Há também os queijinhos mais para o Alentejo, fala-se muito dos queijinhos, que no fundo é maçapão com doce de ovos lá dentro, não é? Isso depois... Vai ser uma semana tão difícil, acordar a falar destas coisas boas. Amanhã, curiosamente, não falamos de maçapão, mas falamos de um bolo de massa de pão, que é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Deixamos para amanhã? Muito bem. Está combinado. Obrigado, Cristina. Cristina Castro. Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim.